Olá a todas e a todos estou aqui trabalhando na região aguda do trompete eu não sou um grande especialista em notas agudas por isso que faz-se necessário que haja uma bela porcentagem desse aspecto na minha rotina de fundamentos básicos então para quem acompanhou os vídeos anteriores nós estamos chegando ao sexto aspecto que é justamente tessitura e potência eu utilizo escalas e arpejos para trabalhar esse aspecto como vocês viram eu fiz um arpejo de si bemol maior cheguei até o si bemol 5 e esse é um trabalho muito meticuloso que eu tenho feito já há algum tempo no intuito de ampliar minha tessitura e eu comecei dentro da minha tessitura orquestral o ritmo na tessitura que eu preciso para tocar literatura na orquestra sinfônica que é o que eu faço no meu dia a dia e de pouco a pouco eu fui eu fui buscando né equilibrar uma certa pressão do bocal no lado que não pode ser excessiva senão já prejudica um certo equilíbrio entre velocidade quantidade de ar e posição da língua que talvez seja o aspecto mais importante quando se fala de notas agudas então é isso é muitos trompetistas muitas vezes gastam tempo em demasia machucando os lábios e sendo contraproducente no sonho de se dominar a região aguda do trompete por isso que no dpc eu optei em fazer as coisas com mais calma e que realmente essa conquista ela seja feita em doses homeopáticas então recapitulando os aspectos até então abordados primeiro buzzin segundo notas pedais terceiro emissão e notas longas quarto bending o quinto flexibilidade e enfim o sexto que é tessitura e potência tocar forte na região aguda como se dominar como encontrar um caminho em direção a este aspecto que é tão difícil e tão importante para o trompete espero que gostem desta série e em breve estaremos falando do sétimo e último aspecto conto com uma curtida comentário e compartilhamento de cada um de vocês um grande abraço